Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje, enfim, pra falar de Destiny 2. Foi mostrado aí hoje um trailer da beta, certo? Que começa esse mês, dia 18 no Playstation 4 e dia 19 no Xbox One. Isso pra quem fez a pré-compra do game, eu comprei no Xbox One, então vou jogar um dia depois da galera do Playstation 4. E pra quem aí não comprou o jogo, vai ser lançado dia 21, 21 do 7, beleza? E pra PC, só tá aqui informando que vai ser no final de agosto, não tem uma data definida ainda, até o momento que eu tô fazendo este vídeo. Então já peço a todos aí, se vocês gostam de Destiny, curte Destiny, eu já joguei muito Destiny 1 no canal, tem bastante vídeo de Destiny. Vou fazer a mesma coisa com Destiny 2, talvez até mais, vou trazer muito conteúdo de Destiny 2. Então já se inscreve aí, beleza? Dá aquele apoio aí, dá aquela força. Sei que tem muitos canais aí, grandes, melhores aí, que é dedicado a Destiny. Mas eu tô me esforçando aí pra trazer um conteúdo bacana aí pro canal, então espero que vocês, pelo menos, se inscrevam aí no canal pra dar uma força, beleza? E eu vou trazer a beta dia 19, quando sair a beta aberta também no Playstation 4 e fazer uma live também, ou talvez duas, algumas lives aí eu vou fazer da beta de Destiny 2, beleza? Bom, então é isso, isso que eu queria passar pra vocês, as informações aí, e vou deixar vocês aí com o trailer da beta, certo? Espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, se inscrevam no canal, até a próxima e fui! Pegue de Zazais Let's get to it, Guardian You're not brave Give me a step Hold on back there Hold on back there Tchau.